Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a mochila escolar que eu comprei pra Eza no Mercado Livre. Vou mostrar pra vocês mais detalhes da mochila. Eu espero muito que vocês gostem. Vou deixar o link do vendedor. E é isso aí, vamos ao vídeo! Então, essa aqui é a lancheira, tá? Ela tem as alças reguláveis nas costas. Tem essa outra aqui que dá pra colocar na mochila na hora de levar. Depois eu mostro pra vocês. Tem a salsinha aqui. E na frente ela é assim. Ela tem flamingos, tem glitter aqui. Tem essa folhinha aqui bonitinha. E não tem bolsinhos nas laterais, tá? Ela é bem... Ela é um outro material aqui na frente, tá? As cores são bem vivas. Tem bastante glitter assim na frente. É bem bonitinho. É um fecho só. Aí tu abre. E dentro ela é assim, ó. Ela não vem as... A garrafinha e o potinho. Vem só a lancheirinha. E aqui tem uma alcinha. Dá pra colocar a garrafinha. E ela é simples. É uma lancheira simples. Tem esses detalhes aqui de flores, rosa. E cabe perfeitamente o potinho mais a garrafinha. Pode botar o potinho de pé e sobra espaço pra garrafinha, certo? Essa é a lancheira. E aqui vem as instruções. É dessa marca aqui. Ela é muito bonita, tá? Então a lancheira não tem muito o que mostrar. É isso aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês a mochila. Essa aqui é a mochila de rodinha. A mochila de rodinha. Simples. Duas rodinhas aqui. Acho que é aquelas rodinhas revestidas. Eu vou colocar o nome aqui. Agora eu não lembro. Tem esse bolsinho aqui. Deixa eu baixar pra vocês. Tem esse bolsinho aqui. E aqui eu coloquei o jogo. E o pincel. Tem aqui também o detalhe de folhinha. Aqui também a parte de cima com detalhe em glitter. Aqui a parte de cima e aqui a parte de baixo, tá? Essa parte de baixo não tem detalhe em glitter. Enfim, toda essa volta aqui tem um detalhe em glitter. Nas laterais tem aqui dois bolsinhos. Dá pra colocar duas garrafinhas. Dos dois lados tem o bolsinho. Nas costas ela é assim, gente. Não tem a alça. Tem a marca aqui da mochila. Ela é toda rosinha com verde. Tem a alça apenas. Mas não tem as alças de costas, tá? É apenas a mochila de rodinha. E agora eu vou mostrar pra vocês dentro como é. Ela é fechada, tá? Dois bolsos nas laterais. Um bolso na frente. Dessa marca aqui. Os detalhes que eu falei pra vocês em glitter. Muito lindo. Tem esses detalhes aqui nas laterais também. Aqui são dois fechos, tá? Quando um estraga ainda tem o outro. E aqui dentro é assim. Não tem repartição dentro. Ela é toda... Toda livre, digamos assim. Não tem repartição nenhuma. Aqui tem toda essa quantidade de caderno. Tem dois estojos. Cabe bastante coisa, gente. E é assim a mochilinha da Isa. Agora eu vou mostrar a lancheira aqui. Junto pra vocês terem uma noção. Fica a mochila. Quando a gente coloca... Vou virar aqui pra mostrar a alcinha que ela serve pra isso. Pra colocar a lancheira aqui. Pra criança levar junto, tá? Não precisar levar nas costas se não quiser. Ela é térmica. Como toda lancheira normal. E essa é a lancheirinha e a mochilinha da Isa. No ano de 2020. Eu espero que dure até o ano que vem. Então essa é a mochila. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Se inscrevam aqui no canal. Se vocês quiserem comprar. Isso não é público nem nada. Vou deixar o link do vendedor aqui. Apenas estou compartilhando com vocês. E é isso, gente. Um super beijo. Fica com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau.